Hoje é dia do almoço perdido, reunião de família perdida, do teatrinho perdido. Hoje é dia do encontro perdido, casamento perdido, batizado perdido. Hoje é dia do aniversário perdido, cinema perdido. Hoje é dia de deixar tudo pra lá. Hoje é dia de futebol na Globo. Aqui é paixão. Aqui é emoção. Aqui é dia do aniversário.